Obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, restante equipa, da minha parte um cumprimento. Eu queria colocar ao Sr. Ministro duas questões muito sintéticas, muito simples, julgo que objetivas, e depois trocar algumas opiniões para as quais, para fazer uma reflexão, para a qual julgo que seria importante ter a análise e a avaliação que o Governo faz de alguns números. As primeiras perguntas são muito simples, o Sr. Ministro certamente as apontará para uma resposta breve. Nós neste momento temos mais de, segundo os dados que nos chegam, de mil investigadores que não sendo de carreira estão contratados a prazo por via dos programas Ciência 2007 e Ciência 2008, que aliás foram anunciados pelo Governo como uma medida para, permita-me a expressão, injeção de quadros superiores, investigadores, ainda que alguns até do estrangeiro, no nosso sistema científico e tecnológico nacional. Uma medida é essa que, por si só, obviamente não merece uma crítica negativa do PCP, mas merece preocupações, nomeadamente quanto ao futuro destes investigadores. O futuro destes investigadores e, obviamente, até do seu trabalho, dos investigadores do ponto de vista pessoal, laboral, o que será destas mais de um milhar de pessoas que trabalham no sistema científico e tecnológico nacional, com contratos a prazo, como o Sr. Ministro, bem sabe, de 5 anos, portanto, uns acabarão em 2012, outros em 2013, como, qual será o desenvolvimento, basicamente esta a pergunta, dos projetos em curso e, obviamente, das pessoas. A outra questão, o Sr. Ministro conhecia bem, já teve aqui alguns tipos de resposta diferentes, técnicos superiores com doutoramentos nos laboratórios de Estado e nas instituições de ensino superior. O Governo tem conhecimento, aliás, a primeira vez que falámos sobre isto, que o PCP colocou esta questão aqui nesta Comissão ao Sr. Ministro, ainda na passada legislatura, o Sr. Ministro reagiu de forma até aparentemente sensível a esta questão, entretanto, pois tem vindo de forma gradual a afastar-se dessa sensibilidade e tem vindo, claramente, até já com alguma hostilidade a tratar este assunto. O que nós gostávamos de saber, Sr. Ministro, é se não considera, a última resposta que nos enviou foi que não dispunha do mecanismo legal para a reclassificação destes trabalhadores. E, obviamente, que todos sabemos isso, não existe neste momento, depois da aprovação da Lei dos Vínculos, Remunerações e Carreiras, o mecanismo legal da reclassificação. Mas a pergunta que lhe queremos fazer, Sr. Ministro, é se está disponível para trabalhar na elaboração desse mecanismo legal, desse diploma, para possibilitar que estas pessoas que desempenham, de facto, um papel de investigador possam ser consideradas como tal na sua carreira e não como técnicos superiores. A última questão, o Sr. Ministro poderá vir dizer que não é objetiva, eu julgo que ela é bastante objetiva, mas é, de facto, mais para merecer um comentário. Nós temos os dados, olhamos para os dados com atenção, os dados que o Ministério divulga, os dados do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico, acompanhamos os dados do Gabinete de Estudos e não há dúvida que eles, a forma como mostram os resultados é muito clara, mas se aprofundarmos os dados, surgem algumas questões. Nós, por exemplo, o Sr. Ministro, e bem, de certa forma, tem valorizado o peso do setor privado na investigação e desenvolvimento. Não há dúvida de que tínhamos uma carência estrutural. Sr. Ministro, em 2007, que é o último dado que o Gabinete de Estratégia e Estudos divulga sobre as empresas em porcentagem do total, 47%, e, não, em 2009 é relativo ao PIB, e, em relação ao PIB, o setor empresarial 0,80, em 2009. Quando nós vamos olhar qual é a composição desse capital, desse investimento, verificamos que a esmagadora maioria, ou grande parte, para ser mais correto, vem de dois setores, de serviços financeiros e seguros. E, quando vamos olhar para os dados que os serviços financeiros e seguros fornecem ao inquérito ao potencial, nós verificamos que, por exemplo, BCP, um banco, declara 81 milhões de euros de investimento em investigação e desenvolvimento, inovação. 399 investigadores em ETI, mas, curiosamente, na tabela, tem abaixo de 2 doutorados, ou seja, pode ter 0 ou 1, 0 ou 1 doutorados. Sr. Ministro, isto é uma inflação de 0 ou 1 para uma declaração de 399 em ETIs, que pode estar aqui, de certa forma, a distorcer a percepção que temos da nossa estrutura do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. E a forma como o Governo tem vindo a utilizar estes números para os cavalgar, de certa forma, numa perspectiva propagandística, não refere, obviamente, a estas disparidades. Há uma nota de grande preocupação em torno da composição deste investimento, Sr. Ministro. Qual é a fiscalização, e esta é a pergunta, primeiro, como é que comenta, obviamente, esta total afetação de recursos num setor muito específico que é da banca? Que é da banca? Não, não, porque a informática que o Sr. Ministro falava está separada, está à parte. Como é que comenta, e segundo, qual é o esforço que o seu Ministério, obviamente, em conjunto com os restantes Ministérios, tem levado a cabo para fiscalizar, efetivamente, este tipo de investimento? O CIFIDs, nomeadamente. Qual é o esforço que tem sido feito para fiscalizar o CIFIDs, para não usar este capital como investimento para poder fazer propaganda do Governo, mas para garantir que estes dados são minimamente reais? Nós não temos, Sr. Ministro, 9.2 investigadores por mil ativos, como bem sabe. Temos 9.2 ETIs calculados nestes termos. Nestes termos. E isto pode distorcer muito substantivamente a avaliação que fazemos da dinâmica do setor da investigação e desenvolvimento.